Eu cuido do jeito que eu vejo que não vai ficar água parada, ficar nada que possa atrair o mosquito. Limpa, joga água sanitária, quando vai fazer limpeza, todas essas coisas. As calhas também são motivo de preocupação, por isso a faxineira não deixa acumular sujeira. E a higiene com o bichinho de estimação também não é esquecida. Do banho e na vasilha de água, está sempre limpa. Troco duas vezes por dia. Mesmo cuidando do próprio espaço, a população corre riscos, já que muitas pessoas ainda jogam entulhos nas ruas e em terrenos baldios. Por isso, a coordenadoria da Vigilância de Campinas ressalta, qualquer sintoma, o ideal é procurar imediatamente um médico. Entrou em vigor hoje as novas normas de cobertura dos planos de saúde em todo o país. Por determinação da Agência Nacional, 50 novos exames, consultas e cirurgias. E outros 37 medicamentos para tratamento de câncer devem ser oferecidos pelas operadoras. A lista completa dos remédios e procedimentos pode ser consultada no site ans.gov.br. E no próximo bloco, o governador Geraldo Alckmin assina lei para tentar combater os desmanches clandestinos de veículos no Estado.